O que é isso? Ele fez algumas missões, acompanha no vídeo anterior e pediu para colocar esses itens aqui para poder estar montando o caixote. Eu já fui lá na base buscar e vamos finalizar esse caixote aqui. Beleza? Já finalizamos esse caixote. Vamos ver se mudou alguma coisa aqui no painel. Beleza, o mantimento já mudou. É preciso muito, mas muito equipamento para realizar uma operação bem sucedida. Você vai ter que coletar todos os itens essenciais do equipamento de motoqueiro e colocá-los na caixa de mantimentos que foi o que a gente fez ali agora. Beleza? Essa daqui missão de busca, somente o técnico pode preparar uma bomba, mas tem um problema. Ele sempre desaparece. Você precisa encontrá-lo e trazê-lo de volta. São e salvo. Ele foi visto pela última vez nas paredes de calcário. Então a gente vai buscar ele lá nas paredes de calcário. Infecção. O encanamento que leva à prisão fica embaixo da central elétrica, que foi a que a gente viu lá no mapa. A gente pode tirar proveito disso, envenenando os invasores antes do roubo começar. Então, em curto, a prisão é protegida por torretas. Podemos desativá-las desligando os geradores da central elétrica. Então, é o seguinte, vamos sair aqui no mapa, que a gente vai lá nas paredes de calcário lá, para a gente poder estar encontrando aí esse cara. Beleza? Então vamos lá nas paredes. Canteiro de calcário, paredes de calcário. Nossa, mano. Minha energia já vai tudo para o Beleléu. Sorte que eu tenho energético, bastante gasolina, porque depois a gente vai ter que ir lá do outro lado do mapa, hein? Ele vai fazendo um zigue-zague aí, hein? Então vamos lá nessas paredes de calcário para ver se a gente acha esse cara aí que está sumido, hein? Vamos lá. Chegamos aqui já nas paredes de calcário. Já fomos bem recebidos pelo tóxico aqui. Tomara que eu já encontre ele de primeira. Vamos dar uma olhada aqui primeiro ao redor. Tomara que venha logo de primeira, né? Porque tem que ficar indo em mapa e mapa. Aqui, ele é lige. Parece que já apareceu. Deixa eu abrir esse caixote aqui para ver se vem alguma coisa diferente. Sendo que eu não vou nem juntar mais essas... Espera, deixa eu comer isso aqui. Eu não vou nem juntar mais essas coisas, não. Porque da última temporada... Oxe, o que é aquilo ali? É um zumbi? Virou um zumbi? Foi? Ah, ei. Aqui, ó. Me leva até a moto. Isso que é birita da boa. Que moto? A dele ou a minha? Eu pensei que ele tinha virado um zumbi, mano. Estava ali cambaleando. Espera aí. É até a moto dele ou a minha? Onde foi? Eita, pega. Caramba, mano. Onde veio esse zumbi aí? Ah, então vai ficar vindo o zumbi. Olha, ele fala... Caramba. Só que me faltava ficar vindo o zumbi. Agora eu não sei se é na moto dele. Queria que ele ficou para trás. Ou se é na minha, hein? É, tem que ser na moto dele. Caramba, mano. O bom que tem missão ali que a gente vai precisar fazer... É dar dano de pistola, né? Caramba, como que ele está traindo isso? Ele deve estar fedendo, né? Beleza. Caramba, mano. Quanto zumbi. É, eu também queria saber onde esse cara deixou essa moto. Está perguntando aqui toda hora. Aonde foi que deixou... Caramba, vamos... Quer ver? Eu vou dar a volta no mapa inteiro. Tarefa concluída. Concluímos aí uma tarefa. Deixa eu já colocar outra pistola aqui. E ele para, mano. Vem, vem junto. Como é que ele não tem deixado no meio do mapa, né? Eu estou andando por aqui. Olha lá, já está vindo mais zumbi. E ainda tem que proteger ele ainda. Isso que é berita da boa. Caramba, mano. Está vindo muito zumbi, velho. Aí não dá, hein? Está vindo até invasor, mano. Que isso? Vou colocar outra arma aqui. Estou vendo que eu vou gastar minha arma tudo só aqui. Olha. Ainda nem tempo de eu trocar. Ele ainda quer trocar a soca ali, hein? Mano, cadê essa moto desse cara? Já era? Já era? Ali, 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 ali. Caramba, do outro lado do mapa, mano. Caramba, mano. Deixa eu colocar a K47 aqui. Já vai fazer eliminação logo desses zumbis tudo aqui, ó. Caramba, hein, mano. Já vem preparado, hein? Já vem preparado que o negócio não é fácil não, ó. Olha o tempo de zumbi. Vem, bicho. Anda. Vai ficar parado aí. Ele deve estar traindo tudo esse zumbi aí. Está cheio da cachaça na mente, olha lá. Caramba, mais zumbi. Já era. Lá, tá. Pega essa moto e vai embora, mano. Vai, 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 vai. Tá, pega. O que foi isso aí? Caramba, o cara tacou logo um. Deixa eu ver se ele vai dropar alguma coisa. Deixa eu já pegar esse machado aqui. Tá, já foi. A gente precisa fazer alguma coisa aqui. Ah, tem três whisky ali. Vamos pegar esses whisky dele. É, e faltou ali... Vamos pegar essa gasolina aqui. Peraí, deixa eu já encher minha energia. Sendo que as garrafas estão na moto. Peraí que eu acho que a gente vai... Deixa eu já pegar aqui a minha moto aqui. Caramba, mano. Torrou minha AK-47 aqui. Uma Glock. Acho que não vai vir mais zumbi, não. Vou pegar aquela gasolina lá dele, hein. Não vou deixar pra trás, não. Ele falou que ele encontra com a gente lá, né? Cadê? Deixa eu já pegar essa gasolina aqui. Então, beleza. Acho que a gente vai encontrar com ele lá. Vamos voltar lá pra ver o que acontece. Chegamos aqui de novo. Vamos ver se concluiu aqui o objetivo que pediu. Ó, concluído. Cadê? Busca. Ó lá. Já trazemos o técnico pra cá. Então, só falta esses outros dois aqui. Beleza, galera? Então, na descrição aí do vídeo vai ter o link do aplicativo do TikTok, tá? Pra você poder tá baixando e ganhando bastante dinheiro aí. Eu ganho dois contos se você usar o meu código. E você ganha um e pouco, tá? Conforme você vai compartilhando o link aí pra outras pessoas. Você vai ganhando dois contos. E a outra pessoa vai ganhando um e pouco, tá, galera? Então, muito bom aí pra você que tá querendo ganhar o dinheiro em casa. Tá? Tudo bem? Vai tá na descrição aí. Use o meu código. Se inscreva no canal aí pra não perder nenhum vídeo. Que agora o próximo vai ser aí fazendo essas missões aqui da infecção e em curto. Beleza, galera? Então, deixa sua avaliação aí no vídeo. Eu te espero no próximo. Falou! E aí E aí